Boa tarde a todos que estão conosco, estão linkados com a gente aqui, estão aparecendo na lista. Nós estamos reunidos para fazer o lançamento da Frente Parlamentar, para trabalhar pela ampliação dos serviços hospitalares da região da Associação dos Municípios da Foz do Rio Itajaia Sul, e na qualidade de coordenador, eu dou boas-vindas a todos os presentes, e nós vamos travar um pequeno debate para fazer algum acompanhamento desse processo. Agradeço aos prefeitos que estão conosco, também os secretários de Saúde, os vice-prefeitos, prefeitos que anunciam presença aqui com a gente. Como todos sabem, nós temos um grande problema para resolver na região de Balneário Camboriú, que é a ausência de uma cobertura hospitalar da rede pública do Estado. Atualmente, secretária Carmen, existe uma ação judicial, uma ação civil pública da comarca de Balneário Camboriú, que sequestra um milhão e meio de reais todos os meses dos cofres do do Estado, e repassa esses valores para o Hospital Ruth Cardoso, que é um hospital mantido pelo município. Esse valor do sequestro já ultrapassou 16 milhões de reais nos últimos meses. Então, em síntese, o município, o Estado tem sequestrado esse valor e repassado para a manutenção da conta do Hospital Ruth Cardoso, para ajudar. É que, em pese os municípios tentarem sempre uma conciliação para dividir as despesas hospitalares com o município de Balneário Camboriú, várias audiências demonstraram que não há interesse efetivo em encontrar uma solução para compartilhamento de despesas do Hospital Ruth Cardoso, restando toda a conta das despesas para o município de Balneário Camboriú. E também não se nota, desde o ajuizamento da ação civil pública que sequestra esses valores, nenhuma ação por parte do governo do Estado para encontrar uma alternativa que possa avançar na questão da qualidade de saúde daqueles que residem ali na micro região da Foz do Rio Itajaia Sul, os municípios de Balneário Camboriú, Camboriú, Tapema, Porto Belo e Bombinhas. Então, essa discussão foi travada sempre ali, judicialmente, para que se encontrasse uma alternativa para colocar uma estrutura estadual à disposição daquela micro região e não há alternativa que se encontre até agora pacificada. Todas as audiências públicas que nós fizemos, tentativas de conciliação em processos judiciais, tentativa de abertura do Hospital Santa Inês, enfim, tudo que foi tentado até agora não surtiu efeito. Há uma manifestação do Ministério Público na ação civil pública, ajuizada lá naquela Comaca, em que ele faz referências à ausência completa de interesse, tanto por parte dos municípios quanto por parte do Estado, de encontrar uma alternativa. E essas alternativas estão linkadas em oito itens, que, ao meu ver, são fundamentais para a gente poder fazer a estrutura hospitalar lá regional, que é a adoção de medidas necessárias para a requisição do imóvel, onde funcionava lá o Hospital Santa Inês, porque tinha um hospital que funcionava lá e foi desativado em 2012, em razão do evidente interesse público. Salientando-se que os entraves jurídicos envolvendo a administração do antigo mosocômio, trabalhistas e as ações operacionais que estão lá até hoje, nada impede a requisição administrativa do bem. Ou seja, nós temos a estrutura pronta para ajudar a fortalecer a região, que é o Hospital Santa Inês. A ideia é fazer o Santa Inês voltar a funcionar. Dois, a elaboração de projetos para reforma estrutural do prédio, porque o prédio, embora tendo sido um hospital por muito tempo, ele precisa de uma reforma estrutural. Então, qualquer proposta de reativação do Hospital Santa Inês vai precisar de uma reforma estrutural do prédio, a fim de colocar novamente à disposição do Estado ou do município. Três, nós identificamos também a elaboração de um projeto para equiparar a unidade hospitalar, tendo em vista a notícia de que poucos equipamentos ainda permanecem na estrutura lá instalada, e que nós precisaríamos, então, de equipamentos para fazer o hospital funcionar, porque a parte estrutural está lá e era possível fazer a requisição desse imóvel, mas precisamos equipá-lo. Quatro, a definição de forma de gestão hospitalar, se é filantrópica, municipal ou estadual, os processos administrativos necessários para tocar o hospital. O cinco, a manutenção de serviços de urgência e emergência prestados pelo Hospital Ruto Cardoso no âmbito regional, ou seja, deixar o Hospital Ruto Cardoso como hospital de emergência e emergência e transformar o Ruto Cardoso como hospital eletivo. E seis, a discussão e a definição por parte da comissão que integram o SUS acerca do vocacionamento dos hospitais existentes na região e da distribuição a ser dada por o Hospital Ruto Cardoso, e o Hospital de Camboriú e o Hospital de Itapema. Nós temos três hospitais lá, nós precisamos, na minha visão, identificar uma vocação para cada um desses três. Claro que, mediante a elaboração de projetos, levantamentos e investimentos que seriam necessários para o funcionamento normal, como a instalação de novos leitos, aquisição de equipamentos, equipes de profissionais, etc. E, sétimo, e por último, a abertura da nova unidade hospitalar do prédio antigo, do Santo Inês. Isso aí é fundamental. Então, existem essas alternativas. O ex-secretário da Saúde, ele nos disse aqui, o André Bota Ribeiro, e eu trouxe uma fala, depois posso mandar para vocês, ele nos falou na última audiência que a gente fez a respeito desse tema do dia 26 de 8 de 2020, ele disse que o Estado tem percepção de que a região precisa de uma nova unidade hospitalar e que nós precisamos, ele disse, nós precisamos discutir aumentar a robustez do serviço do Hospital de Camboriú e que, na visão dele, o Santo Inês se encaixa perfeitamente nessa questão. Então, ele já, na fala dele, disse que o Estado deveria caminhar para a reabertura do Hospital Santo Inês a fim de fortalecer a estrutura regional de saúde da região. Então, em resumo, até agora se falou muito, se discutiu muito, se conversou muito, mas efetivamente não aconteceu nada em termos de entrega de nova estrutura de saúde para a região. Há, inclusive, uma observação da magistrada que toca a ação civil pública de que, na visão dela, abro aqui aspas, há um total desinteresse de todos de enfrentar o problema. E também a magistrada afirma, numa decisão, que parece que a situação se encontra muito cômoda. Todo mês entra aqueles 2 milhões, 1,6 milhões, 2 milhões na conta do Rúdio Cardoso e, para eles, parece que está bom assim. E que isso, então, tem deixado muita gente confortável, mas que não é o ideal. Não preciso dizer para vocês da importância de Balneário Camboriú, para o turismo regional, o aumento da população em época de verão, e que a estagnação local ali, da rede hospitalar, tem causado muito prejuízo e tem causado muita morte. Se falou até de transformar o Rúdio Cardoso em um hospital de referência do Covid, se fez de tudo. E, até agora, não aconteceu absolutamente nada. Então, o objetivo da criação da nossa Frente Parlamentar é para que a gente efetivamente enfrente o problema e aponte uma solução para entregar a saúde de qualidade ali para a nossa região. Então, a Frente Parlamentar visa encontrar uma alternativa de saúde pública regional para os municípios da microrregião da Foz do Rio de Itajaia Sul. Em resumo, é isso, deputado de Sareta. Ok. Só uma questão de ordem, deputado. Claro. Foi colocado na audiência com o paramagistrada que o município de Itapema, ao qual o senhor viu, está construindo um hospital com 100 leitos. Já estamos com a UPA para ser inaugurada agora, perto da metade do ano, possivelmente. O bloco 1 e o bloco 2 no final do ano que vem. Então, seria um hospital quase do tamanho do Hospital Rúdico Cardoso, que é de 137 leitos. Então, essa afirmação de que não estamos fazendo nada não é verdade. E isso foi dito na audiência. O município de Itapema está investindo 20 milhões em saúde pública só nesses hospitais. Provavelmente vai investir mais 10 milhões da nossa autórdora onerosa aqui da região. Então, convidamos o deputado, os dois deputados, a nossa secretária, a amiga Carmen Zanotto, que conhece também a nossa prefeita Nilza, ter um cuidado muito, muito, muito carinhoso com essa área da saúde, por ser enfermeira. E nós estamos já no primeiro bloco sendo concluído. A UPA já concluída praticamente e o primeiro bloco já está em andamento. Já foram feitas todas as fundações. Então, o nosso compromisso é até o final do ano que vem concluir esses 100 leitos. e aí nós temos que, claro, discutir qual é a destinação, se vai ser a ortopedia e tal. Aí faremos isso. Além do que, também, não é verdade que os municípios não colaboram com o Rúdio Cardoso porque todos os meses é pago um valor para o Rúdio Cardoso, pelo sair a gás e etc, etc. Então, é feito sempre um repasse. Além do que, nós temos um hospital também em funcionamento aqui em Itapema. Então, eu gostaria de deixar essa parte aí, essa questão de ordem, até para ficar mais clara a situação, para que a gente não trabalhe com inverdades. Não que o deputado tenha falado uma inverdade. Eu só estou esclarecendo que está acontecendo isso aqui na nossa região, que eu tenho a impressão que o deputado não era conhecedor desse fato. Então, obrigado pelo espaço. Obrigado pela intervenção do senhor. A minha fala foi o que está escrito na sentença judicial aqui, só para registrar essa... Está marcado aqui. Depois eu quero fazer uso da palavra também, deputado Ivan Atos, meu dia Sareta, se for possível. Eu... Só para registrar que essas falas foram retiradas aqui da sentença da magistrada, certamente ela se referia ao hospital Rúdio Cardoso. Deputado Sareta. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, deputado Ivan, secretária Carmen, a todos os prefeitos e lideranças. Queria, antes de mais nada, agradecer, deputado Ivan, o convite para participar aqui do lançamento desta Frente Parlamentar, que, com excelência, tomou a frente no sentido de ser uma frente que lutará pela ampliação dos serviços hospitalares da região da Foz do Rio Itajaí. Nós vivemos aí esse momento gravíssimo, em função da pandemia, mas os serviços de saúde, independente da pandemia, precisam ser prioritários e ficou mais que provado agora que precisam de ampliação em Santa Catarina, de mais leitos, de mais estrutura. E falo isso independente da questão da pandemia e muito mais, é claro, agora em função da pandemia. Nós, o presídio da Comissão de Saúde, temos estado acompanhando diuturnamente essas questões no estado afora, a questão do atendimento da saúde, da busca de mais leitos, seja de UTI, de leitos clínicos, e essa região, certamente, é uma região que, por muitas vezes, foi debatida, levantado também as questões na Assembleia Legislativa, a questão da ativação do Hospital Santa Inês, da ampliação do atendimento do Ruti Cardoso, enfim, de toda essa região. Eu queria me colocar à disposição, deputado Ivan, agradecer mais uma vez o convite naquilo que pudermos ajudar, enquanto Comissão de Saúde também estamos à disposição. Um bom trabalho aí na liderança dessa frente parlamentar. Obrigado, deputado Saureta, o senhor que é o nosso professor aqui, o cara que está sempre junto conosco nas pautas da saúde, tudo o que acontece aqui, parte das mãos de vossa excelência. Obrigado pela participação. Passa a palavra para a nossa deputada federal, secretária de Saúde, deputada Carmen Zanotto. Muito obrigada, nova deputada Ivan Alves, obrigada pelo convite para participarmos do lançamento da frente parlamentar, que vai buscar trabalhar pela ampliação dos serviços hospitalares de toda a região da ANFRE. Quero saudar o presidente da Comissão de Saúde, o novo deputado Neldi Sareta, todos os prefeitos, vice-prefeitos, gestores da saúde, demais deputados e deputadas que estão presentes conosco. Eu acolho as falas e assumo o compromisso de não nesses primeiros dias, mas consegui me interar nesse processo, nessa ação civil pública. Eu conheço um pouco a estrutura antiga de quando ainda o Hospital Santa Inês estava ativo e aqui foi trazido toda a demanda desde a questão da aquisição do prédio até a reforma, equipamentos, modelo de gestão, definição do tipo de complexidade que o Hospital Santa Inês está apresentando, assim como também, por parte do nosso vice-prefeito de Itapema, a informação com relação aos leites que estão sendo abertos em Itapema. Compõe também toda essa macro-região, o hospital que, além do... que está indo em fase de conclusão de parte das obras, que é o Hospital Marieta, em Itajaí, que compõe também esta macro-região. E aí, não sei como vai se tratar à frente, se trata apenas desses hospitais já que definidos ou se vai trabalhar com a região como um todo. Agora, definir estrutura, definir vocação de hospitais, definir gestão, demanda definição de uma política que aí a gente precisa se enterar. Por mais que eu tenha acompanhado todas as ações de saúde a nível federal, mas a nível de Estado, no detalhamento, eu preciso me debruçar para poder compreender, inclusive, como está sendo feito esse sequestro, que é uma decisão judicial e precisa ser cumprida e será cumprida, porque o resgate é automático. Mas a forma de gestão do Lúcio Cardoso, que eu sei que ele está acolhendo, inclusive, os pacientes com Covid, foram habilitados os leitos, eu pude participar um pouquinho por causa da habilitação de alguns leitos de UTI. Continuamos nessa tarefa aqui na Secretaria de Estado da Saúde agora, porque ainda neste mês de abril a gente vai ver momentos muito complexos desta pandemia. Por mais que o número de pacientes fora de UTIs tenha reduzido, que eles estão em enfermarias, estão em UPAs, estão em centro de triagem, nós ainda estamos em situações mais complexas, como na região de Joinville, no subestado, parte do Vale, e a gente precisa, então, estar concentrado na possibilidade de ampliar ainda mais as vagas de UTI. Por isso que eu peço, acolho as demandas, a preocupação, parabenizo, sei da importância das frentes, das frentes parlamentares, elas têm este objetivo, que é trazer o debate, que é compartilhar os debates, em especial, com os gestores da saúde, que são os secretários e secretárias municipais de saúde. Então, quero parabenizar a Assembleia Legislativa, através da nossa Comissão de Saúde da Assembleia, presidida pelo novo deputado Neudir Sareta, agora, a instalação desta frente parlamentar, que será presidida pelo novo deputado Ivan Ares. Com certeza, vamos estar juntos. Só faço esse pedido inicial, que a gente, neste momento, precisa não negligenciar as outras patologias que também precisam de procedimento e as outras estruturas que a gente precisa avançar. Mas, é o meu segundo dia, não poderia me furtar de estar com os senhores representando a governadora Daniela, mas também de dizer que assumo o compromisso, acolho, presidente Ivan Ares, as demandas, e encaminho para a gente já saber tudo aquilo que já estava em andamento com relação ao Hospital Santo Inês. Eu me lembro que lá atrás, no começo da pandemia, houve uma tentativa de a gente reformar aquele hospital e ele servir como hospital de enfermaria COVID. isso acabou não acontecendo, mas vale a pena os estudos, com certeza absoluta, para a gente apoiar e ajudar a organizar os hospitais da região nas suas referências e contra-referências. Obrigado, deputada Carmen. Vossa celesta, nós manteremos informados nossos encaminhamentos daqui para frente. Nós aguardávamos passar a pandemia, avançar durante os quatro últimos meses, cinco últimos meses, a nossa esperança é que a gente pudesse ter uma calmaria no processo, infelizmente não aconteceu, mas também não podemos ficar parados, esperando as coisas acontecerem para poder fazer esse encaminhamento. Então, nós manteremos Vossa Excelência informado e vamos interar também Vossa Excelência do que está acontecendo, e qual o desejo dos prefeitos municipais, com o desejo da região em termos do fortalecimento da saúde regional. Muito obrigado. E, em nome da comissão, em nome da Assembleia, quero parabenizar a senhora, agradecer por ter aceitado esse desafio e ter assumido a Secretaria da Saúde nesse processo tão difícil, nesse momento tão difícil. Vossa Excelência é muito bem-vinda para a Secretaria. Todos nós amamos muito o trabalho da senhora. Está bom? Muito obrigada. Palavra para o nosso prefeito, Emerson Stein. Boa tarde, deputado Ivan Atos, boa tarde a todos. Vex-prefeito John Emel está ali também, daqui da ANFRE, secretários municipais. A nossa secretária de Estado, deputada Carmen Zanotto, seja bem-vinda. É sempre um prazer conversar com a senhora junto da nossa comunidade. Só para lembrar aqui também, deputado Ivan Atos e demais lideranças, como presidente da ANFRE, também participante da ANFRE há quase cinco anos, nós sempre lutamos muito pelo Hospital Ruto Cardoso também, inclusive oferecendo apoio ao Hospital Ruto Cardoso através da ANFRE. O João Emel está aqui, é testemunha disso. E nós também sempre ficaram de trazer para nós as demandas de que cada município poderia ajudar o Hospital Ruto Cardoso e nunca foi nos passado uma realidade do Hospital Ruto Cardoso. E como lembrou também o vice-prefeito Itapema, nós repassamos sim, através de IH, através de recursos do SUS, o apoio ao Hospital Ruto Cardoso. Que se resolva essa pendência judicial que existe ali no Hospital Ruto Cardoso. É isso que a gente quer que aconteça e sempre trabalhou para isso também aqui na região. Outra situação, o Hospital Santinês ele é debatido, como falou a secretária Carmen Zanotto, há mais de um ano. Mas naquele período, se tivesse realmente efetivado, iniciado a demanda para realizar as obras, hoje a gente estaria com o Hospital Santinês. E novamente a gente bate na mesma tecla de iniciar o Hospital Santinês, a reforma e a possibilidade de reabrir o Hospital Santinês. Tem que reabrir, tem que ir lá fazer o levantamento. Já existem levantamentos para isso na ANFRE. A ANFRE já tem isso aí. A coordenadora da CIR, a coordenação da CIR já tem esse levantamento. O pessoal da saúde da ANFRE já tem esse levantamento. O que custaria principalmente equipamentos e as demandas para reabrir, pelo menos as unidades que precisam, que hoje tem condições de abrir ali no Santinês. Agora, eu quero me ater aqui e fazer um pedido à nossa secretária de Estado, que já estamos entrando em contato para que ela venha aqui na região da ANFRE. Nós conseguimos no último mês conseguir lá habilitar alguns leitos de retaguarda na região, onde habilitamos Itapema, habilitamos Camboriú, habilitamos Luiz Alves, Navegantes e Penha também. Só que a gente não conseguiu abrir, deputada Carmen Zanotto, nossa secretária de Saúde, os leitos de UTI que nós pedimos para o secretário André Mota lá no início de março. Nós temos o ofício, inclusive do Hospital Marieta, que é um hospital que precisa de muita atenção do governo do Estado, que está lá para terminar. Faltam dois andares que faltam equipamentos, os andares estão prontos, mas faltam os equipamentos. É isso que a gente precisa aqui, porque o Hospital Marieta tem condições de sobra. Pronta a obra, só faltam os equipamentos, é o que a gente precisa. Só que, para abrir os dez leitos, e aí, a gente tem aqui os ofícios, que foi endereçado ao secretário de Estado André Mota, pedir aqui, deputada, nossa secretária, para o secretário André Mota, dia 9 de março, olha bem, dia 9 de março, dez ventiladores pulmonares, dez monitores, dez suportes para monitores, dois carrinhos de emergência, dois cardioversores e um traçou o portátil. Não chegou até hoje. Vai fazer um mês e pessoas perderam a vida aqui na região porque não tinha leito de UTI. E o Hospital Marieta se colocou à disposição com RH. Está aqui a prova. só que o Estado não mandou. A gente gostaria dessa atenção especial que a senhora desse para a região da ANFRE. O Hospital Ruto Cardoso, o prefeito Fabrício teve que abrir quatro leitos de UTI porque o Estado não mandou os cinco que precisava abrir, que foi a solicitação na reunião com o André Mota e com o ex-chefe de gabinete também, o Heron. Está aqui os pedidos da região da ANFRE. Está aqui, nós mandamos essa semana, deputado de Carmen, semana passada, para a nova governadora, Daniela, endereçada ao antigo secretário ainda, uma notificação da região da ANFRE para com o governo do Estado. A gente pede esse olhar que a secretária venha aqui na região, a gente agenda os prefeitos, somente os prefeitos, para ouvir a deputada, a secretária, mas que olhe com carinho para a nossa região. As demandas estão aí. Essas demandas mínimas para salvar vidas aqui na nossa região. É o que a gente precisa desse olhar nesse momento. Muito obrigado, deputado Ivan Atos. Obrigado, deputada Carmen Zanotto, secretário. Obrigado, Emerson. Obrigado, prefeito Emerson, pelas suas palavras. De verdade, é isso mesmo, precisamos avançar. No ano passado, se soltaram muito fogos. Se soltou muito fogos, se fez muita festa. Mas, na verdade, ficou todo mundo na mão. A gente acreditou muito que fosse acontecer e não aconteceu. Eu consulto mais alguém, alguns dos presentes, se gostariam de fazer uso da palavra. Os demais que estão conectados. em cima da fala do nosso prefeito Emerson, prefeito, prazer em tê-lo conosco também nesta reunião. Agora que a gente precisa cada vez mais aperfeiçoar a tecnologia e o diálogo à distância, apesar de a gente sentir muita falta do abraço, do aperto de mão. Mas é assim que a gente... Abaixa um pouco mais a câmera da nossa secretária. Vou levantar um pouquinho o rosto que a gente está te vendo pela metade. Nossa! Tá. Agora sim, agora ficou bom. Pronto. Obrigada, prefeito, pelo cuidado. Obrigada. Mas, colocar, prefeito, que eu tenho conversado com a irmã Mércia, tá? Ainda na... Praticamente todas as semanas. Na semana passada, eu fiquei bem feliz que ela já teve a alta dela, já está devagar retomando as suas atividades e, em especial, essa semana já estando dentro do hospital. Esse pedido ela me passou, eu não vi o documento aqui na SESA ainda, mas, em especial, dos 10 respiradores e 10 monitores, a gente estava fazendo uma distribuição que eu acabei de perguntar se tinha dado certo, porque no sábado a gente recebeu 30 respiradores do Ministério da Saúde que não são aqueles respiradores que nós estamos acostumados nas nossas UTIs, mas eles foram aprovados pela Anvisa e pelos órgãos competentes para poder ser utilizado em UTI COVID, mas eu preciso dar a notícia triste que eu acabei de receber, né? Que eles ainda precisam de algumas peças e o Ministério da Saúde foi notificado com relação à complementação de peças para esses respiradores, mas acredito que os monitores já estão lá e afirmo o compromisso da irmã Mércia e o esforço que o hospital está fazendo para ativar esses 10 leitos, eu estava achando que nós hoje já poderíamos ter mais 10 leitos, porque a gente priorizou aqueles hospitais que já estavam próximos a ativar e faltava algum equipamento, como é o caso do Marieta, mas eu, saindo dessa reunião, já vou saber que tipo de peça é e qual foi a inconsistência que teve nos aparelhos que para lá foram encaminhados. Mas foram hoje, inclusive, era para eles chegarem lá hoje a partir dos testes clínicos que estavam sendo feitos nesses respiradores que chegaram do Ministério da Saúde, que era uma demanda que a gente já vinha cobrando, mas eu corro atrás, prefeito, para ter certeza, só vou pedir permissão aos senhores para não poder dar conta das outras agendas, porque ainda vou ter que, tive que antecipar um pouco a agenda de amanhã e deixar umas questões deliberadas aqui para mim me deslocar por terra, porque a gente, para chegar em Chapecó, a gente vai até São Paulo e fica lá para chegar amanhã de tarde. Como eu tenho que ir até Chapecó, eu preciso deixar as coisas aqui organizadas um pouco mais para poder ir para lá, mas tenho sim esse compromisso e vou até localizar esses ofícios, tá, prefeito? Muito obrigado, nosso secretário. Obrigado. Bom, prefeito Emerson, esse é o objetivo da nossa frente, criar alternativas e aproximar os prefeitos do governo, aproximar os secretários do governo para facilitar também a gente poder falar todo mundo a mesma língua e avançar, avançar em questões de qualidade de entrega de saúde pública para a nossa gente. Eu consulto quem está online conosco, que está presente, se gostaria de fazer uso da palavra. A Dulce, só um minutinho que nós vamos fazer primeiro a chamada. A Dulcinea Ramos Mishimos, que é a secretária de Junta da Saúde de Itajaí. Está conosco? Não gostaria? Não. A Elisama de Freitas, secretária da Saúde de Camboriú, também? Está online, está acompanhando? Bom, consulto a prefeita Nilza Simas, nossa querida prefeita de Itapema, nossa linda Itapema, se gostaria de fazer uso da palavra, ela que está online conosco. Estou representando ela, deputado, e quero... Só um minutinho, senhor João, só vamos... Só um minutinho. Só que eu represento ela, né? Ela não está na... Tudo bem, só vou passar a lista aqui. Consulto, está conosco, se gostaria de fazer uso da palavra, a gente vai registrar aqui, também está conosco, a Juliana Rodrigues de Brito, secretária da Saúde de Luiz Alves. Consulto, se gostaria de fazer uso da palavra, o senhor Emerson Luciano, prefeito de Porto Belo, está conosco aqui, já está usando a palavra, a Janaína Nórdio, secretária da Saúde de Porto Belo, se quiser fazer uso da palavra também, só registrar conosco aqui no chat, está conosco também o prefeito Tiago Balti, da nossa linda Balneário Pissarras, também, se quiser uso da palavra, só registrar no site, a Gladys Dordesern, secretária da Saúde de Bonar Pissarras, também está conosco, se quiser uso da palavra, só registrar no site, e a Luciana e a Ângela Notar, secretária da Saúde de Navegantes, também está conosco, se quiser, se essas pessoas que estão linkadas conosco, quiserem fazer uso da palavra, só fazer o registro. Com a palavra, o senhor João Luiz, a vossa excelência tem a palavra. Obrigado, deputado, eu só quero deixar claro que eu não quis de forma alguma dizer algo que não esteja na sentença, exatamente, o senhor extraiu da sentença aquilo que a juíza não colocou, que a gente até fez uma intervenção na audiência, mas quero agradecer esse empenho do deputado Ivan Lattes em assumir essa interlocução com a secretária e convidá-los já novamente para que venham visitar, como frente parlamentar já instaurada, a nossa obra da construção do hospital. Então, quero agradecer de coração o seu empenho em congregar esforços nesse sentido. Nós precisávamos dessa interlocução e esse seu esforço vai ser muito importante para a nossa região termos aí na Assembleia uma representação nesse sentido. Então, agradecer também à secretária Carme Zanotto, que é uma mulher e a mulher tem um carinho especial com a saúde e ela é enfermeira. Nós estivemos em Brasília visitando ela, ela nos colocou uma série de situações inclusive quanto à construção da UPA, nos orientou nesse sentido e acreditamos que a secretária Carme Zanotto será de uma competência superior ao ex-secretário e peço encarecidamente que não venha aqui, secretária, como veio o secretário médico que era, nos prometer coisas que o nosso presidente da Anfri agora relatou e que não foram cumpridas. Então, nós fizemos reuniões, duas reuniões, depois veio o chefe de gabinete do governador e isso está cansativo, isso está demais já, essa ladainha, essa promessa dos leitos, promessa de respirador, parece que todo mundo está brincando de saúde pública e as pessoas estão morrendo, inclusive nos hospitais privados não tem mais leite e nós não podemos mais ficar esperando por essas decisões. Então, tenho certeza absoluta, do fundo do meu coração que a secretária Carmen, na sua sensibilidade de mulher e de enfermeira da área de saúde juntamente com os prefeitos aqui e aí agradeço o deputado Neudir também e principalmente o Ivan Nats por assumir essa bronca que às vezes nem é da região dele me dá a impressão, mas que ele assumiu como um carinho todo especial. Muito obrigado deputado Ivan Nats. Obrigado. Nós estamos todos na mesma causa, né? É importante que a gente compreenda isso, que estejamos todos na mesma causa e a Assembleia Legislativa está feliz por poder fazer essa ponte de aproximação entre os prefeitos, entre os secretários e o governo do Estado. Nós vamos daqui para frente nos organizar como instituição, como representação, vamos mandar ofício para todos aqueles que fazem parte da nossa comissão para a gente começar os trabalhos e encontrar uma solução para isso. Acho que é uma região muito grande e está descoberta da saúde pública estadual. porque, por exemplo, Chapecó, nós temos um hospital regional, em Xaxerê temos um hospital regional, em Lages temos um hospital regional, em Joinville tem um hospital regional, em Florianópolis, em São José é um hospital regional, no sul do Estado a gente tem um hospital regional e nós não temos um hospital regional na nossa região. Então o Estado não precisa ter um hospital regional, precisa ter uma estrutura física, um prédio, mas ele precisa aportar recursos para sustentar a saúde regional como se fosse um hospital regional. A proposta do hospital regional, no meu ver, eu não sou um especialista, ela já ficou um pouquinho ultrapassada. A estrutura física, prédio, o ideal é entregar recursos para que os prefeitos façam a gestão da saúde regionalmente, de acordo com a sua condição. Essa é a nova, no meu ver, a nova modalidade que deve ser empregada. dá o dinheiro para quem cuida bem do dinheiro que são os prefeitos municipais. Sim, deputada Carmen. Deputado Ivan, presidente da frente, posso pedir licença para mim dar conta da outra agenda? Nós estamos encerrando então a nossa reunião, agradecendo a participação de todos. Daqui para frente, deputado Sareta, nós vamos conversando com o objetivo sempre de fazer pontes, de construir realizações. Então esse é o nosso objetivo aqui. Assembleia Legislativa está sempre à disposição para ajudar. Tá bom? Boa noite a todos aí. Eu vou fazer uma ata depois, eu vou passar para a conferência do deputado Neudi para a gente então comunicar aos prefeitos regionais da formação da frente. Muito boa tarde, obrigado a todos vocês. e aí e aí e aí e aí